Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Oi, meus amores. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E eu cortei um círculo de malha para a cabecinha da nossa bonequinha de 8 centímetros. Vamos alivar toda a volta e colocar o enchimento. E eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever, a compartilhar. Deixe o seu gostei, o seu like positivo aí para mim. Assista o vídeo até o final para o YouTube estar divulgando para outras pessoas que também gostam de artesanato. Lembre sempre, gente, de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui para vocês. Deixe seu comentário carinhoso aí. Assista os anúncios para me ajudar a receber o meu pagamento do YouTube. Sempre trazendo artesanatos aqui para você fazer e vender. Quero pedir a vocês também com muito carinho para se inscrever no canal das minhas amigas. O link delas está aí na descrição do vídeo. Peguei o fio de lã e vou enrolar aqui em um dedo só. Oito voltas. Vou amarrar aqui, ó, por dentro. Vou passar aqui, ó, o fio de lã por dentro. Vou dobrar o meio. Vou escolher o lado que eu vou colocar o cabelo, a franjinha. E vou colar ela mais aqui atrás, aqui, ó. Essa partezinha do nozinho vai ficar mais atrás aqui da nossa franja. Vou passar um pouquinho de cola aqui também e vou espalhar com o bico da cola quente. Vou fazer a medida aqui. Peguei nove fios de 22 cm. Vou amarrar uma das pontas. Vou prender aqui no meu afim inteiro para facilitar, para me fazer a trancinha. Três mechas com três fios para cada mecha. Vou colocar esquerda para o meio, direita para o meio. Esquerda para o meio, direita para o meio. Não precisa apertar muito. Você pode ir metindo aqui na cabecinha da boneca. E vou amarrar essa outra pontinha aqui também. Os olhinhos, gente, como vocês sabem, eu faço com estêncil, porque eu tenho bastante dificuldade. E eu gostei tanto desse estêncil aqui, de olhinhos de coração. O que eu vou fazer de coração novamente. Essa caneta aqui, a caneta Micron, eu comprei na Shopee, tá? Essa é a 05. Esse estêncil também eu comprei no Shopee, tá? Na Shopee. E é bem fácil de usar esse estêncil. Mas você pode fazer com o cabo do pincel também, esses olhinhos. A boquinha eu vou fazer com a tinta de tecido. Eu vou pegar aqui a tampa da caneta. Pra fazer aqui a nossa boquinha. A tinta de tecido eu vou fazer aqui o ponto de luz dos olhinhos dela. Terminei aqui o rostinho da boneca. Agora eu vou deixar separado aqui pra gente fazer o restante. Pra nossa flor, eu vou usar aqui 9,5 cm o quadrado. 9,5 por 9,5. E vou pegar aqui, ó, ponta a ponta, formando um triângulo. E vou alinhavar a parte do corte do tecido. Procure fazer a mesma quantidade de pontos em todas as partes. Coloquei as cinco pétalas. Agora nós vamos dar, fazer um nó. A abertura aqui da minha flor ficou de 2 cm. Vou usar agora 3 quadrados de 9,5 por 9,5. Vou dobrar assim como eu fiz a outra parte da flor. E vou começar a alinhavar. Alinhavei só um lado aqui. Agora eu vou pegar a outra pétala. Vou dobrar ao meio também, ponta com ponta. E vou posicionar aqui, ó, nessa parte que eu ainda não alinhavei. Pra facilitar, você pode colocar o alfinete. E vou alinhavar daqui até aqui, nessa outra ponta. Vou pegar o terceiro quadrado, vou dobrar ao meio novamente, sempre formando um triângulo. E vou posicionar aqui, ó, a parte do corte do tecido em cima da outra parte ali, ó. E vamos colocar o alfinete novamente. E vamos alinhavar. Agora, vamos terminar de alinhavar essa parte aqui. Vou unir aqui de onde nós começamos a alinhavar. E vou fazer o arremate. Faz a medida da cabeça aqui, ó, nessa parte primeiro da boneca. Pra depois fazer o arremate. Um pedaço da fita de cetim. E vou dobrar ao meio aqui. Porque nós vamos fazer um chaveiro. Vou colar aqui a cabeça da boneca nessas pétalas. Nessas três pétalas. Agora, eu vou colar aqui, ó, passar a cola na direção do alinhavo. Você pode fazer esse modelinho também para a xuxinha de cabelo. Pra o lacinho dessa parte aqui, eu cortei uma fitinha de 14 centímetros. Vou fazer um X. Passei um pouquinho de cola entre as fitas e colei. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. E vou pegar o meio da fita aqui. E só vou dobrar aqui. Para fazer essa rosinha aqui, rococó, eu peguei 10 centímetros aqui. Eu não cortei a fita, tá? Medi 10 centímetros. E vou dobrar assim, ó. Tipo um triângulo. A forma que eu vou dobrar a fitinha. Ficando assim. Aí, vou passar essa por cima. Dobrando. E vou ir passando, ó, por cima. Aí, a outra por cima. E vou fazer assim até... Segure bem firme pra não soltar. Aí, quando ficar só um pedacinho assim, aí você segura essas duas partes da fita, essas duas pontas aqui, e solta. Agora, você vai segurar aqui, e essa parte maior da fita, você vai puxar ela. Aí, você vai formando essa rosinha da forma que você quer. E é só você dar um pontinho com a agulha. E é só dar um nó aqui. Vamos selar as pontinhas. Para o acabamento da parte de trás da florzinha, eu cortei aqui um círculo de 10 centímetros. Vamos alinhavar toda a volta, e vamos fazer um fuchico. Passei um ponto por trás pra ficar bem firme o nosso fuchico. Prontinho a nossa bonequinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!